E aí? Não sei se você esperava por essa, mas os melhores DJs da cidade se juntaram e formaram a panela mais respeitada de São Gonçalo e Niterói. União das Comunidades, baile da Rua da Feira, baile do Sapão, baile do Bartiz, baile da Coruja, Atura, ou surta comédia. Eu tô adorando essa vida, então toma, 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 toma na xaraquim. Toma, toma, toma no chá de aqui Toma, toma, toma no chá de aqui Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Toma, bota, 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 bota Amanhã é a sua boqueta, dá pra você olhar safada A boqueta pra sua amiga mais safada Toma, 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 toma Amaneça, amaneça, combate das novinhas, combate das moças, só você mulher patricinha fica de quadro Toma! Amaneça, 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 comate das moças, só você mulher patricinha fica de quadro Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate das moças, só você mulher patricinha fica de quadro Ô moça, coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no jefe Amaneça, 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 bate a bunda forte no jefe Toma doidinho pra ver o seu piscinho no peito, doido pra conhecer a sua vida Amaneça, 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 comate das moças, você tem meu jeito Na hora de sentar, só você mulher chuparina Então vem meu amor, fica de joelho, teco da favela, bate essa camada Aí tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem do nível high Vem com a boca devagarinho Ô moça, vai, vem com a boca, devagarinho Vem com a boca devagarinho Ô no boquete parafuso E vem com a boca devagarinho setembro vaga a senhora não Essa mina é foda, jogando é rindo Ela prendeu meu pau bandido e olha que nem é polícia Ela vem de quatro, é o combate da nove Vem sentando, vem, 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 vem Ela vem de quatro, é o combate da nove É o combate da nove Ela bota a palma da mão Ela vem de quatro, é o combate da nove É o combate da nove Ela bota a palma da mão no chão É o chão, é o chão, é o chão, é o chão Bota na minha bocetinha Eu vou morfiquetando, eu vou morfiquetando Eu vou morfiquetando, eu vou morfiquetando Eu vou morfiquetando Ela se amarrar nos meninos da quebrada Viver no baile já fica toda sanhata Jogando na cara Jogando na cara Atrapando, eu vou jornalabando Essa safada Deixa o baile rolar Joga logo com as brabas do meu parceiro E G-dance, não tem jeito Eu tô com o bem, pô, também me bota A vit, a vit é com força A vit, a vit é com força A vit, a vit é com força Vem a piroca na tua pulseira Isso é assédio sexual Segura a xereca com força, mole Vem com a rodinha, aperte o dão pau A vit, a vit é com força Vem com a rodinha, aperte o dão pau A vit, a vit é com força Isso é assédio sexual Amor, amor, pode, pode Amor, amor, pode, pode Eu hoje acordei na toa, eu sonhei com aquela garota Nem lembro o nome direito, desculpa o defeito, eu só lembro da boca Ela chupou diferente, foi deixando o clima bem quente Não posso pensar em transar, chuparina se sobe Tava com a bala da preta, foi lambendo e parou na cabeça No meia-nove é pro romano, tô vendo o baquete para a puta Que noite me feita, meu Deus foi feliz E todo final de semana eu tenho certeza que tu vem pro Martins Que noite me feita, foi feliz E todo final de semana eu tenho certeza que tu vem pro Martins É no Matins, no Matins, é no Matins Cinco, no Matins, Cinco, é no Matins Cinco, no Matins, Cinco Vamos nessa, vamos nessa rapazes, é dia sete da paneira, vamos começar Você está doido Sem deixar cair o copão De quatro, amiga, se solta, vem que vem Dece jogando Olha como é que ela mete a botão Dece jogando Ela não tá de ca... Dece jogando 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 Vamo nessa, vamo nessa rapaziada de prepa geral Dece jogando Dece jogando E o bigode fininho, loirinho, corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, corte disfarçado, maneirinho E o bigode fininho, loirinho, dá um cheirinho no pretinho E o bigode fininho, loirinho, corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Eu pedi pra ficar contigo e você não quis ficar Agora que eu sou bandido, eu tô batido Eu tô pelo cantinho e vi que eu tava de radinho Vamos lá pra minha treta que hoje eu vou te machucar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo De quatro, amiga, se solta Aquece com a buceta e vem devagar Vem, desce, sobe no talento, vem fazendo Movimento, aquece com a buceta e vem devagar Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Pra você que brota na base Hoje fica quatro dias direto, tratamento especial esse aqui, ó baby Putaria, mano Putaria, mano Putaria, droga e maconha Putaria, mano Solta o áudio de pangaria Vai comer essa putaria Pau, água e quentinha de cinco Vai comer essa putaria Vamos nessa, bebê, vamos nessa Asiado E fato é Aciona, aciona aí, ela chama Tipo dia de cantiveiro Que ela vai fudir comigo É pau, água e quentinha de cinco Ah, 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 água e quentinha de cinco Sacudindo as pererecas Sacudindo as pererecas Sacudindo as pererecas Só a linguada, vamos entrar Só a linguada, concentrada nela, vamos pôr Quando eu tiro, ela pede, bota Quando eu boto, ela pede, tira, eu vou botar Vai tomar, mulher, vai tomar Nessa menina, eu vou botar Botar, eu vou botar Nessa menina, eu vou botar Mamãe, eu não quero ver carinha de anjo Eu quero ver o cara do Gidance O trem louco da pitadinha Só a linguada, vamos entrar No grêmio dessa nofim Só a linguada, vamos entrar No grêmio dessa nofim Quando eu tiro, ela pede, bota Quando eu boto, ela pede, tira Quando eu tiro, ela pede, bota Quando eu boto, ela pede, tira Passa na cabecinha só pra te deixar molhar Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar Vou passando a cabecinha Só passando a cabecinha, mulher, se prepara, vai Se prepara, mulher, vai Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar Pensão de perocada 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 Vambora, vambora, vambora mulher vai O gordinho mais sexo do Martins tá na pista, vambora É podcast da panela, tá certo e me que sai, vambora Ali da rua da feira, ali da gira é o coteiro O dedo é o coteiro aqui do cheiro É no Martins, no Martins, vem que vem, vem que vem O melhor, o barriga da sacada, a maioria da China é todo um cito Acredita mulher, acredita É assim, ó, tudo bem, vem que vem No rádio, no rádio, na piranha No rádio, no rádio, na piranha No rádio, no rádio, na piranha No rádio, no rádio, no rádio, na piranha No rádio, no rádio, no rádio, no rádio Pega, pega o que quer é, só coloca na tachareca Agrede, agrede seu com força, no rádio pro rádio, só na piranha Agrede, agrede seu com força, elas querem ter mudança Você que tem uma minha que no outro dia não sabe o que aconteceu, aponta ela aí Não sei, não sei o que aconteceu, eu, na noite passada Lembro deu de 4 na sessão de filme Vai tomar, tomar, toma, 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 toma Vai tomando e vai gostandoia, toma Tença a som de pirocrã Toma, 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 toma Tença a som de pirocrã Tença a som de pirocrã Toma a som de pirocrã Toma, 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 toma Me chamando a trinife da minha Passando pra tuê DJ, 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 DJ Tá na minha boceta, eu de quatro Tu me empurra, eu de lado tu me pula Pode ser a pirocrã Pô, bota pra mulher, vai! Macetando mexer, macetando mexer, Não peça, não peça a pirocrã Com重ação tu sabe qual vai ser Hoje vira eu vai fudir Vai mude 360 e vai Vai chaca não me piroca Vai chaca não me piroca Vai no chão mulher, vai! Vai no chão! Ela passa uma perna por cima de mim Ela passa uma perna por cima de mim Que imbeza! Ela passa uma perna por cima de mim Kika na piroca Kika na piroca Kika na piroca Kika na piroca DJ FB de literói Isso a puta Eu queria evaporar Na hora do set Eu convém lançar pra ela Porque ela é do pete certo Mas ela não larga lá Sendo criança Tá no mobismo Tá batendo o ar Nem babado não, nega IG dance É só meu Você é do lago Você é do lago Até na casa Você é do lago Calecendo cachereca Calecendo cachereca Calecendo cachereca Eu sou botadão Sucadão Eu sou botadão Sucadão nessa safada Eu sou socadão Eu sou botadão Sucadão nessa safada É do lago Eu sou socadão Sucadão nessa safada É do lago Eu sou botadão Eu sou botadão Sucadão nessa safada Bota a manzinha do joelho, que o bonde tá sem freio, depois vem essa randeve Bota a manzinha do joelho, que o bonde tá sem freio, depois vem essa randeve Pula-te, pula-te, perna aberta, empina a bunda, pula, pula Que a bunda que ela vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que a puta dela vai no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que a puta dela vai no chão Periquita, chora em cima da pica, cê acaba em cima da pica Que a puta dela vai no chão Periquita, chora em cima da pica, cê acaba em cima da pica Ela encostou no bailão Doce um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Abstei a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorra da vó Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, cachorra da vó Espirro lança, quem tá afim de transar Como é que nós chapa de... Eu tô chapa de... Eu tô chapa de... Vamo nessa, vamo nessa hein! É sete, mixato da panela, aquele jeitão vem que vem! DJ 2CR, vou até acender um pra escutar Se solta, bebê, se solta vai! Vem aqui do cheiro No pari da rua da feira Avistei os menores de longe Quero dar a buceta Só pôs traficantes Quero um batismo Tô bom rebola gostoso Por menor que tá de peça Sento com a buceta Sento com a buceta Sento com a xeréca Sento com a xeréca Sento com a buceta Sento com a xeréca Vem sentar, vem sentar Vem sentar no cano Vem sentar no cano Se tá perto do perigo Ela sentar Que piranha é essa? Que gosta de se envolver? Que piranha é essa? Que gosta de se envolver? Vem que vem! Tá com a xeréca Na piroca dos amigos Que tá te englobado Vem uma banha com vocês Aqui, vai, vai Senta no biquí Deixa o baile rolar Só com as bravas do meu parceiro E Gedance Não tem jeito Olha pra cara da inimiga Se solta Que Deixa o baile da rua da feira Se solta, gata, vai Pozô é Pozô é Pozô é Senta que sente que sente que sente que senta no p Cristo Senta que sente que sente que sente que tá no p do F Que piranha educada Ela pede por favor, vai sentar na vada Pra sentar na vaga Senta aí ver se o sol tá vai Eu, eu vou sentar sound Card goza tiver Vai sentando em cima do piro Cê te pede, cê te pede Senta na vanta, senta na vanta Como vens em canco, seண, se引ou para desacio Vens em canco, é sempre pra-a-a-a Senta aqui e vai Sempre aquele, sempre entendo Senta e tem gente De novo, Santana, sim de boa Chegou seu momento, mulher se solta, vai Pode ficar à vontade Isso é sete mixado da panela, bebê, vem aqui ver De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro e joga, bebê, vai, vai Seto baota, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro De novo se solta, baota, bota do fio da pedra Botadão, sucadão, porradão Botadão, botadão Bota com raiva, bota com raiva Vamo nesse bebê Não tem criança, we Third on a sereca Fala para ela, Martilândia Toma a pau safadona Toma pau safadona Toma pau safadona Toma pau safadona Toma pau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai de quarto moleque, chegou sua hora, você mulher safadinha Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora Pode rebolar, pode rebolar Fica de quarto vai De quarto que ela rebola, de quarto que ela rebola De quarto que ela rebola De quarto que ela rebola Aquecimento que as meninas pira Pica na pica na pica na pica na pica na pica na pica Mamãe, eu não quero ficar indiana Eu quero ver o canal do Gedance, o trem louco da pica na pica na pica Tá na ponta da pica na pica na pica na pica na pica Não bato cabeça com essas novinha, esse é meu Dillermã, não tem problema, se tem marrenta ou é foguenta, só quero saber se... Senta, só quero saber se senta Tá passando a língua na minha cabeça, vem chupa que é leitinho Olha pra mim faz cara de safada, bate chupa que é leitinho Gosto quando você chupa, engole e senta pra valer Todo dia na semana Ela implora o TBT Tá passando a língua na minha cabeça, vem chupando ser leitinho Olha pra mim faz cara de safada, bate chupa que é leitinho Gosto quando você chupa, engole e senta pra valer Todo dia na semana Ela implora o TBT Vamo nessa, vamo nessa Para, 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 para tudo Apaga a luz Só pra quem já ouviu essa Apaga a luz, apaga tudo Que isso amor? Vem vir no escurinho Tô prequençou Tô com o chefe, a putaria começou Vá na pica Tá na pica, se não tem parede, se não bota no chão Vamo nessa, vamo nessa Tá na pica, se não tem parede, se não bota no chão Tá na pica, se não tem parede, se não bota no chão Tá na pica, se não tem parede, se não bota no chão Tô na pica Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa mulher de quarto Você mulher dançarina A mancha boba da bunda, mulher vai Prova da bunda E se crida, e se crida. E se crida? Não pode dar uma da feira Não tem parede, não tem parede Bota no chão de quatro, moleque Bota a mão na parede Sete miquissando na paneira, não tem jeito Tava acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos Você é moleque e se amarra no bandido Garpa nada, ela fode até na rua No beco, no carro, essa mina falou É de quatro que tu toma É de quatro que tu toma Nem tem babado não, nega E gerente, é só meu, tá? Durou supa, pão caré Toma, 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 toma É de quatro que tu toma Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Vira a cara de marginal É de quatro, vira, se solta, vou! Dá no marginal, virão Vai, 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 vai Senta, sentadinha Senta, sentadinha O que é isso? O que é isso, hein? O que é isso? Vamo nessa mulher, vamo nessa mulher de 4 em 4 Vai ficar de 4, não vai ficar de 4 Eu vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o Vaz Hoje tem baile do Martini Onde só brotar as gostosas Hoje tem baile aqui da China Onde só brotar as Cristina No final da noite tu já sabe a proposta Essas garrafas de Jack na mesa E o can que na seda Nós vai fumar Pode, 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 pode Ele fode pra caralho Sentara, sentara, vai pira Sentara, sentara, vai pira Sentara, 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 vai pira Entre quatro paredes eu gosto que bota na hora do pente Eu gosto que se me taca com força, arrebenta com jeito Machucando a minha chota, troca-soca na minha buceta Troca-soca na minha buceta No final da noite tu já sabe a proposta Vamos nessa, vamos nessa daqui especialmente pra você Moleque, se garante com bumbum Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Se concentra e troca Arremessa o teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na 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 Quando o grave bate forte, a gata quer jogar O bumbum na 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 Mas vai começar a sequência Aquele pique especialmente pra você Mulher que se amarra na balinha Vem que vem Vou olhando a água colorida Já tá daquele jeito louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força Só no cheiro eu converso a bolsa Vou tacar com força Vamos nessa, bebê, vamos ritmo Só vou tacar com força No cheiro eu converso a bolsa Vou tacar com força Vou tacar com força Vou tacar com força Vou tacar com força Faz molhar com força No escuro em você se solta no claro tá por vergonha Apaga a luz e toma Se solta no claro tá por vergonha Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Apaga a louca Toma Apaga a louca Toma 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 Novinha da coruja olha pra trás e se assa De quatro amiga toma Bate na punda e me chame Bate na punda e me chame Você quer que se chama de pente Bate na punda e me chame Bate na punda e me chame Se ela quer o M&M, pra deitar na sua cama Se ela quer o M&M, pra deitar na sua cama Foga-se, foga na cama Bate na punda e me chame Vira se costa e me vina Bate na punda e me chame Vamo nessa, vamo nessa Bate na punda e me chame amiga Bate na punda e me chame Deixa o vale rolar, chusso, chusso, chusso com as bravas do meu parceiro G Dance Pois não tem jeito hahahaha Tu termos aquilo que chamo de maluco Pois é que aqueles são mais intensos Bate na bunda e me chamo Que isso amor? Bate na bunda e me chamo Bate, 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 bate Bate, 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 bate! Vamos net, vamos net E bate, 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 bate Foi na posição de ataque Já vê, é você que você dá num paradis aqui Aô platinho... Pois, opção de ataque Pois, opção de ataque Pois, opção de ataque Pois, opção de me diga Arrenovinha da China, da Corujas e o Martins Arrenovinha aqui da China, quer um sexo radical Então, então, amiga, você que é experiente, você que é agressiva Arrenovinha da Corujas e o sexo radical Toma a coça de pau Toma a coça Tu falou que era brabo, agora tá passando Toma a coça, toma a coça Toma a coça, toma a coça, toma a coça de pau Toma a coça, toma a coça, toma a coça de pau Toma a coça, 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 toma a Ela tá na pica de quatro, ela tá na pica Só kita na pica é uma pica de quatro, ela fica de quatro Não gostava na pica, não gostava na pica É uma pica de 4, não gostava na pica Que será que é a fuga, será que é a fuga, vem xorotinha Que será que é a fuga, será que é a fuga, vem na mão da pica É a bolsaria, então vem sentar com a sua filha É a batiquita, é a batiquita, é a batiquita Na ponta da pica menina Eu sou invenção 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 Mão da equipe começa a dançar, o grado bateu então pode jogar Quando eu mandar você pode sentar, 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 sentar Vem pro Matins querendo fuder, hoje tu dá pro meu mano RD Para o 2R, MK e o GB, 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 GB Rovinha desce de 4, Rovinha desce vai Desce, desce de 4, Rovinha desce de 4 Vem pro Chile querendo fuder, hoje tu dá pro meu mano RD Para o Betolose, meu mano, LC, 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 LC Em 4 paredes, eu gosto que bota na hora do pente Eu gosto que foca, me taca com força, arrebenta com jeito Mas no canto é minha chica Desce com a, desce com a, pererica Desce com a, pererica Desce com a, pererica Desce com a, pererica Desce, desce, bebê Dobra, soca na minha buceta Dobra, soca na minha buceta Dobra, soca na minha buceta Me deixando toda lá Valeu, Natalha, aquele jeitão Valeu, moleque, LC, do Martins Alô, Reinaldo, moleque, RD Bozinha, xereca Que saco, só vai, mas pereca Ele passou na minha frente de mochila e vários picos Não sei se é valor, não sei se é gerente Hoje eu tô pra revoada Quero correr perigo Volta por cima, ouvindo o cabelinho colorido Ele é envolvido Vai ter nem babado não, negra Ele é envolvido É só meu E aí, vou, bê E aí, vou, bê Já estou, bê Vou, santa, na sua peruca Lavando o carro, bicho Carro, bicho Com sete, com sete, bebê Ele é envolvido Ele é envolvido Ele é bandido Ele é envolvido Esse que é da puta Ele é envolvido Ele é envolvido Ele é envolvido Ele dá pro bandido do G8 Vem mulher Vem remorado Tira a calcinha mulher se prepara Consequência da putaria Essa vai especialmente para todas as meninas Mas quando o DJ mandar Vai fazendo movimento Eu vou movimentando 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 E eu vou movimentando Tu vai descendo no talento Vai descendo no talento Mas só pega leve novinha Só fora da mão Eu gosto que machuca Eu gosto que tu foca Tu tá na minha banda fazendo meu tweet Puta a calha e sai de ouro 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 Eu sinto na tua piroca 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 Acreto enlouquecer Mas tem cenas são suas Eu vou me fazer atrever Ela moça de pôr e periga Saber essa barra no lançar escada Ela moça de ser de fazer Quando ela lava a cama do cara caçada Os galerinha caçada Vai tomar piroca Vai tomar piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Impressão 001 Errou de São Gonçalo e Litteroi